5, 4, 3, 2, 1, gravando É O que você quer que eu diga? Que é muito bom estar entre loucos? Você sabe Que eu só estou aqui Pelo trabalho E pelo prazer também, eu confesso Você também que eu sei Ah, está na hora Deu e cuidar dos meus pimpolhos Ah, está na hora Deu e cuidar dos meus pimpolhos Ah, está na hora Ah, está na hora